Música Não é mais as férias dos seus sonhos É a vida dos seus sonhos Esse é o Horizon que eu vejo Vou te mostrar Depois da maravilha gamer que foi Forza Horizon 3 A desenvolvedora Playground Games decide trazer o maior festival automotivo gamer do mundo para o Reino Unido E agora vem com uma nova proposta A de trazer climas dinâmicos e estações do ano diversas que mudam o mapa por completo E apesar dessa ser a grande novidade estampada na cara do jogo Existem muitas outras novidades vindas com o novo título da série Que provam de novo que a franquia Forza Horizon é sem sombra de dúvida a melhor franquia de games de corrida da atualidade A Central, graças a Game for Fun, jogou o game E agora você confere o nosso veredito de Forza Horizon 4 Como de costume Forza Horizon 4 já começa te mostrando a que veio Te colocando no controle de diversos supercarros que vão desde a nova McLaren Senna Andando a mais de 300 km por hora em estradas durante o outono Ou mesmo utilizando uma caminhonete 4x4 andando sobre um lago congelado no inverno É exatamente isso que Forza Horizon 4 traz de novo para a mesa As estações do ano O Reino Unido de Forza é gigante, lindo e diverso Contando com longas estradas, amplos campos por off-road, montanhas curvadas e cidades enormes Entretanto, com a chegada das estações do ano É como se a gente tivesse 4 mapas completamente diferentes e únicos uns dos outros Em Horizon, o Reino Unido muda a cada temporada E assim, a jogabilidade também muda Enquanto no verão as pistas são secas e fáceis de se manobrar No inverno, o asfalto vira sabão e você vai ter que brigar contra o seu carro Para poder se manter nas corridas Tudo isso te força a se adaptar à situação E faz com que uma corrida nunca tenha a mesma sensação da outra Já que afinal, a pista pode ser a mesma Mas o mapa mudou O DNA e a gameplay de Forza Horizon continuam o mesmo Carros lindíssimos, música boa e alta velocidade por um mapa belíssimo Tudo isso mantendo a qualidade dos outros jogos Trazendo a sensação de velocidade e controle de veículos incríveis Que a série Forza se preza em manter Uma McLaren Senna, por exemplo, é leve e rápida como uma bala Enquanto uma Lamborghini Huracan é mais pesada e difícil de controlar Tudo isso te faz sentir que cada veículo é único e diferente O que é o diferencial da franquia nos dias atuais Não importa se você é hardcore ou casual Você pode adaptar o jogo para a sua dificuldade Podendo fazer com que o jogo seja acessível até para sua avó Ou mesmo transformando ele num simulador imperdoável Que não se importa nem em mostrar o minimapa No fim, o game é altamente customizável Tanto em questão de HUD quanto em dificuldade E na minha opinião, quanto mais opção, melhor A história do jogo é mais para te deixar solto no contexto do game Do que para ser realmente algo que te prende No Horizon você começa como um corredor de meia tigela Que tem o objetivo de se tornar ídolo do festival Ganhando corridas e campeonatos por todo o Reino Unido Algo simples e funcional, mas nada memorável Em sua jornada para se tornar uma lenda do Horizon Você vai ter acesso aos clássicos eventos de corrida Circuitos, corridas off-road, cross-country Corrida de ruas e corridas de estradas Como já estamos acostumados Além disso, o game também traz novos modos Como as famosas arrancadas Também conhecidas como drag racing para os mais chegados Além de eventos sazonais Que são corridas que só estão disponíveis Em específicas estações do ano As antigas listas de meta do Horizon 3 Agora foram trocadas por, digamos Mini campanhas Específicas para temáticas diferentes Em uma campanha, por exemplo Você vai ser um dublê de cinema E vai ter que fazer acrobacias incríveis em diversos eventos Enquanto em outra campanha diferente Você pode ser um ícone do drift E deve fazer os concorrentes comerem poeira Tudo isso leva a uma variedade imensa de coisas para se fazer Sem contar, é claro, os radares Rampas de salto Placas de XP Áreas de velocidade Áreas de drift Que estão espalhadas por todo o Reino Unido Para você coletar Ah, e também tem os celeiros Escondidos por aí com carros únicos Espalhados pelo país para você encontrar Fora isso, as famosas exibições do Horizon voltaram Que são aqueles mega eventos Que te fazem correr contra coisas básicas Como, digamos, um jato militar Ou mesmo te transformam em Master Chief Em uma fuga do próprio Halo Usando War Dogs Elas estão mais épicas do que nunca, galera E com a opção de jogar com amigos O Horizon se transforma em uma experiência online maravilhosa Falando em online Multiplayer de Forza Se destaca pela diversidade No jogo, as estações mudam a cada semana Já que dessa vez Forza Horizon 4 é um game totalmente online E um mundo aberto Compartilhado com até 72 jogadores Ao mesmo tempo no mapa Mas não se preocupe Você ainda pode jogar sozinho se você quiser Já que a opção de solo e offline Ainda está ali O que é um belo lembrete De que algumas empresas ainda se importam com os consumidores Que não curtem o online tanto assim O game pode ser 100% jogado em cooperação com seus amigos E o online conta com o coop, pvp, eventos abertos em lobby E também corridas competitivas sanqueadas Resumindo Tem um pouquinho de Horizon para todos os gostos Além disso, o game também introduz os novos eventos do hashtag ForzaTone Uma série de desafios semanais e diários Que liberam acesso a uma loja semanal Com itens exclusivos para os jogadores A loja tem uma moeda separada e única Mas que felizmente não pode ser comprada Apenas ganha em corridas e desafios online Felizmente, eu fico muito feliz em anunciar que Forza Horizon 4 É um game totalmente livre de microtransações Algo raro, mas maravilhoso nos dias atuais O ForzaTone também traz eventos por tempo ilimitado Durante o lobby dos jogadores Ele vai marcar um ponto de encontro no mapa Para que todos os jogadores da sessão Se juntem e se preparem para o evento Depois de se reunirem, o game inicia uma série de desafios em grupo E todos os jogadores da sessão podem participar Para fazer objetivos como, por exemplo Acumular 10 mil quilômetros de drift Ou marcar 100 saltos em rampas numa região por aí Isso leva a cooperação, competição e acima de tudo Muita diversão nesses eventos Que são simples, rápidos E que te fazem interagir com vários outros jogadores Agora, além de colecionar os mais de 450 carros do jogo Você também pode comprar casas e lojas Para ter acesso a novos locais e eventos do Reino Unido Uma novidade interessante Que eu não sabia que eu precisava até agora É a customização de personagem Sim, em Horizon 4 você tem total liberdade para personalizar o seu piloto Incluindo aspectos físicos, roupas, chapéus, trajes e até mesmo emotes No melhor estilo Fortnite Essa novidade só peca na falta de opções de corpo para o seu personagem Você pode meter uma saia dourada no corpo de um homem Mas não pode mudar o cabelo do mesmo Algo que me deixou bem decepcionado Quando eu tentei recriar o Pablo Vittar no Horizon Mas beleza né, a gente perdoa Com centenas de peças de roupas e vários emotes para colecionar Essa é uma adição divertidíssima para a franquia Já que agora, toda vez que você ganha uma corrida Todos os jogadores são obrigados a te ver dançando ao lado do seu carro Escrito gigante vencedor em cima do seu boneco Escrutamente modificado com uma saia amarela Eu não sabia que eu precisava disso até eu testar E agora eu espero que essa adição genial venha para ficar na franquia e melhore a cada jogo Horizon também te permite expressar lindamente a sua criatividade Te deixando criar visuais exclusivos para os seus carros E compartilhá-los com o mundo para que outras pessoas o baixem Você pode tirar fotos, utilizar um drone para gravar cenas incríveis E até mesmo criar tunagens únicas no seu veículo E depois compartilhar para que outros possam baixar e utilizar as modificações que você fez Ah, e toda vez que alguém baixar algo que é seu Você ganha dinheiro por isso Ou seja, ser criativo nunca foi tão lucrativo Em aspectos técnicos, não dá para negar que Forza é lindo Os gráficos são impressionantes em todas as plataformas Em especial no PC, que te permite utilizar gráficos acima do setting ultra No Xbox, você ainda tem a opção de selecionar entre o modo resolução ou modo performance Que te dá a opção de jogar em 4K a 30fps ou 1080p a 60fps E como eu te disse, quanto mais opção, melhor né galera O som do Horizon é incrível como sempre Trazendo o áudio fiel dos carros mais desejados do planeta O ronco dos motores, as derrapadas dos pneus Tudo no Horizon tem um som incrível E isso não dá para ninguém negar As famosas rádios do Horizon voltam Trazendo as suas playlists icônicas Na Pulse, na Bass Arena, na Timeless Classic Além das outras rádios famosas do festival Infelizmente, a qualidade das playlists parece que deu uma pequena queda Já que agora temos músicas menos populares E em menor quantidade do que comparada a games anteriores Mas sem sombra de dúvida A trilha sonora do game ainda assim é incrível E traz um pouco de tudo para todos os gostos musicais Em questão de bugs, podemos dizer que Horizon sofre de poucos problemas gráficos Incluindo de vez em quando quedas de frame E algumas texturas sendo renderizadas bem debaixo do meu nariz Mas o que realmente atrapalha a gameplay São as telas de carregamento incrivelmente longas do multiplayer Enquanto no modo offline os loadings são rápidos e eficazes No modo online parece que o tempo de carregamento é triplicado E eu me sinto na fila para jogar uma sessão de GTA Online parece Sério, é demorado Fora isso, o game é livre de bugs E oferece uma experiência bem polida e incrivelmente bem feita Típica do padrão Forza de qualidade Forza Horizon 4 chega com tudo Trazendo lindos gráficos, lindos carros, músicas incríveis Tudo num pacotão com o mapa imenso do Reino Unido Com quatro estações diferentes Que em si podem ser consideradas como quatro mapas distintos Junto com diversas opções de corrida Personalização de carros Personagens e eventos Forza ainda inova com o seu mundo aberto online E a sua competitividade divertidíssima no modo multiplayer Que promete jogatinas por meses e mais meses a fio Tudo isso junto da gameplay impecável do Forza Fazem com que Horizon 4 seja um dos melhores jogos Que eu já joguei na minha vida E sem dúvida alguma Fazem de Forza Horizon 4 O melhor jogo de corrida da atualidade Seja simulador, seja arcade Horizon tem tudo o que você procura Forza Horizon 4 é uma alba-prima do jogo de corrida E se você ainda não garantiu o seu Eu sugiro que você corra atrás o quanto antes Da sua cópia desse jogão Agora se você me dá licença Eu tenho que correr atrás de umas ovelhas aqui no Reino Unido Lembrando que pra mais análises de jogos É só ficar de olho no quadro O Veredito E pra mais um mundo gamer é só se inscrever aqui na central Galera aqui, quem falou com vocês foi o Lion Muito obrigado pela sua atenção E até mais 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 Obrigado.